Hoje, governamos um grande número de países e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Graças a eles, o nosso continente se desenvolve de modo acelerado, com crescimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda e inclusão social. Hoje, somos uma referência internacional de alternativa vitoriosa ao neoliberalismo. Claro que há muito o que fazer. Os fatos ocorridos, por exemplo, em Honduras e no Paraguai, mostram o quanto ainda precisamos lutar para que a democracia prevaleça em nossa região. A existência de colônias em nosso continente, como no caso das Movinas, que evidentemente são argentinas, serve para nos lembrar que muito ainda deve ser feito para que a soberania nacional e regional prevaleça. E para isso, precisamos de mais integração latino-americana e caribenha. Nossos países ainda são marcados pela pobreza e pela desigualdade. Precisamos de mais crescimento econômico, políticas sociais e reformas estruturais para construir a sociedade desenvolvida, justa e fraterna que almejamos. Em tudo o que fizemos até agora, que foi muito, o fórum e os partidos do fórum tiveram um grande papel, que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica, a unidade na diversidade. Quero me despedir de vocês, dizendo que gostaria muito de estar aí, não apenas para integrar a delegação, para integrar a delegação do Partido dos Trabalhadores, mas também para dar um forte abraço no meu companheiro Hugo Chávez. Sobre a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Essas conquistas precisam ser preservadas e consolidadas. Chávez, conte comigo, conte conosco do PT, conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será nossa vitória. Um forte abraço, um abraço fraterno e graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina.